Todo o movimento dele é estiloso. Anda com estilo, faz tarefas com estilo, almoça com estilo e fica em pé com estilo. Seu nome é Sakamoto. Até no tênis dele tem seu nome. Alguns garotos fizeram armadilha pro Sakamoto e quando ele abriu a porta, o apagador caiu. Mas ele tava esperto e evitou o pior. É tanto o estilo que as garotas ficam mijando água de coco. E não para por aí. Quando o Sakamoto foi no banheiro, os mesmos garotos pegaram um balde e jogaram água nele. Mas o cara é tão preparado que já tava esperando por isso e nem se molhou. Mas calma aí que tem mais. Quando o Sakamoto chegou na sala, a carteira dele tinha sumido. E adivinha quem foi? Os caras jogaram a carteira dele pela janela. Geral da sala ofereceu lugar pra ele. Mas ele preferiu sentar na janela e usar seu estilo de sempre. É tanto o estilo que até o professor respeita e deixa ele ficar ali. O cara dá um jeito pra tudo. O Sakamoto escapou de um incêndio. Ele tava limpando a mesa com muito estilo. Aí o Kuboto chamou e falou que o professor tava chamando ele no depósito de materiais de ciências pra ajudar na preparação das aulas do outro dia. Quando o Sakamoto abriu a porta, ele foi puxado pelos delinquentes. E a porta foi trancada pelo lado de fora. O Achan perguntou de qual escola do ensino fundamental Sakamoto veio. Aí ele falou que foi da academia privada Inocência. Uma escola que não tem ligação com os valentões de onde eles estudam. Então eles iam se divertir com o Sakamoto. Eles iam tirar fotos dele só de meia e mostrar pras garotas da turma deles. Esse foi um momento raro onde o Sakamoto xingou alguém ao chamá-los de lixos. O Achan tirou algumas fotos e nesse momento ele sentiu um cheiro de queimado. Os cigarros estavam pegando fogo. Ele tentou apagar, mas não conseguiu. Então o jeito foi fugir. Porém, a porta estava trancada e não havia ninguém lá fora. A única saída deles era ligar pra alguém. Só que a bateria do celular acabou e o fogo só aumentava. O Sakamoto tava tranquilo enquanto os outros estavam apavorados. Então o Sakamoto levantou pra resolver o problema. E sempre com muito estilo. O Sakamoto teve que usar uma de suas técnicas secretas pra apagar o fogo. Que era a repetição de passos laterais. Os outros não entenderam muito bem. Aí o Achan falou que com esses movimentos laterais, o Sakamoto tava criando o vento. E achou que ele ia usar o vento pra apagar o fogo. Eles perceberam que o Sakamoto tava levando isso a sério através do olhar. Os professores que estavam abaixo da sala pegando fogo escutaram alguns barulhos. E o Kakuta foi dar uma olhada. Depois de ver a determinação do Sakamoto, todos os outros também estavam fazendo movimentos laterais. O Kakuta foi correndo e destrancou a porta. E ficou espantado com o que viu. Porque parecia que os garotos estavam fazendo algum tipo de ritual. E o fogo foi apagado com o extintor. Depois o Kakuta perguntou que tipo de ritual era aquele. Aí o Sakamoto explicou sobre o incêndio. E decidiu fazer barulho o suficiente pra que os professores da sala de baixo escutassem e viessem salvá-los. O Achan se enganou com a estratégia de usar o vento. O Kakuta perguntou o que provocou o incêndio. E em vez do Sakamoto entregar os garotos, ele falou que tava ensinando eles a usar uma lâmpada de álcool. E assumiu a responsabilidade. Assim o Sakamoto foi até a sala dos professores e escreveu um relatório. No final, basicamente, todos eles foram enganados. Mas eles acharam bom fazer um exercício. Além disso, o celular do Achan voltou a funcionar. E ele tava pensando em usar a foto do Sakamoto como papel de parede. O Sakamoto voou pra salvar um pássaro. Era um dia de chuva e esse pássaro tava com dificuldade pra voar. Até o Sakamoto tava conseguindo ultrapassá-lo. Apareceu um galho e os dois desviaram. Mas quando foi uma placa, o pássaro foi atingido e saiu voando desnorteado e carregado pelo vento. O Sakamoto saiu correndo atrás e tentou segurá-lo. Mas não alcançou. Parecia que o Sakamoto ia cair na água. Só que ele caiu em cima de um pedaço de madeira. Aí o pássaro foi pego por um tornado. O Sakamoto foi pulando nas madeiras e usou o guarda-chuva pra fazer o vento levá-lo até o pássaro. Finalmente ele conseguiu pegar. Nesse exato momento a chuva parou e o céu ficou limpo. O Sakamoto caiu lentamente e o pássaro saiu voando. Assim os dois ficaram bem. Esse cara é um modelo que fica querendo chamar atenção. Mas quem sempre chama atenção é o Sakamoto. Então esse cara decidiu fazer o Sakamoto passar vergonha. O Sakamoto respondeu uma pergunta com estilo e o cara ficou só observando. Na hora que ele foi sentar o loirinho puxou a cadeira mas o Sakamoto não caiu. Ele é tão estiloso que nem assim ele cai. Depois eles estavam jogando queimada e o Sakamoto desviou de tudo com muito estilo. E na hora de beber água o loirinho se deu mal com o bebedouro estragado. Aí ele teve a ideia de deixar acontecer o mesmo com o Sakamoto. Só que estamos falando do cara mais estiloso da escola. É claro que não ia funcionar. Ele aproveitou a situação pra tomar um banho de leve. As mina ficou mijando água de coco. Além de estiloso o Sakamoto é corajoso. Essa foi a lendária batalha dele contra uma vespa mandarina. Entrou uma abelha na sala de aula que quase todo mundo tava morrendo de medo. Mas na verdade era uma vespa mandarina. O terror das pessoas. Até os valentões da sala ficaram com medo. Aí as garotas fugiram e trancaram os garotos. E com a vespa voando o geral tava apavorado. O professor tirou o uniforme e falou que as vespas atacam objetos pretos em movimento. Assim todo mundo tirou o uniforme. Só esse cara que não. Pois ele queria chamar a atenção dos outros. Mas quando a vespa passou perto dele. Ele tirou o uniforme na hora. O Sakamoto era o único que tava tranquilo e de uniforme. A vespa foi em direção ao Sakamoto. E parou na cabeça dele. E como o Seira tava determinado a chamar a atenção dos outros. Ele foi tentar matar a vespa. Mas não deu muito certo. Pra sorte dele. O Sakamoto parou o ataque. O Sakamoto só queria silêncio durante a aula. E assim começou a lendária batalha do Sakamoto versus vespa mandarina. Foi como uma luta de espadas. Os dois lutando de igual pra igual. Até que o Sakamoto venceu pra cortar o ferrão da vespa. Então ele segurou a vespa com um compasso. Enquanto todos olhavam atentamente. Depois ele jogou a vespa pela janela. E a paz retornou. O cara é brabo demais. Sakamoto é tão foda que fez dois valentões parecerem crianças. O Kubota é um medroso que sofre bullying. E entrega dinheiro pra esses dois valentões. Certo dia ele criou coragem. E decidiu não entregar o dinheiro. E é claro que os caras não gostaram. Aí eles começaram a espancar o Kubota. Durante a agressão apareceu um salvador. Sakamoto. O cara mais estiloso do mundo. Ele usou suas habilidades e teleportou pra trás dos caras. Aí ele usou outra técnica com muito estilo. E com outro rapaz. O Sakamoto mostrou sua precisão ao acertar os olhos dele. Ele fez os dois ajoelharem muito fácil. Quem continuou os ataques foi o Kubota. E apesar das técnicas não serem muito estilosas iguais as do Sakamoto. Acabou funcionando. Não é qualquer garota que é digna do cara mais estiloso do mundo. Vários garotos são apaixonados pela Aina. Mas ela só tem olhos pro Sakamoto. Aí ela decidiu seduzir ele pedindo ajuda pra estudar. A primeira técnica é entrar no espaço pessoal do Sakamoto. O plano dela é sentar do lado esquerdo dele. Porque geralmente a mão direita é a mão dominante. Fazendo com que o braço direito crie uma barreira entre os dois. Só que pra surpresa dela. O Sakamoto é ambidestro. Sendo assim. Ele cria barreiras dos dois lados. E quanto mais o tempo passa. Mais as barreiras se expandem. Então o jeito foi ela sentar na frente. Então chegou a vez da segunda técnica. Que é chamar o Sakamoto pelo sobrenome dele. Pra parecer que eles são mais íntimos. O problema é que a Aina não sabe o sobrenome dele. Pra todo lado que ela olha. Ela não consegue ver o sobrenome. Então ela perguntou diretamente pra ele qual é o sobrenome. Mas essas garotas estavam com ciúmes em arranhar um quadro. Aí com o barulho do quadro. Aina não conseguiu escutar qual é o sobrenome do Sakamoto. Outra técnica que falhou. Então chegou a hora da terceira técnica. Imitar as ações do Sakamoto. Pra dar um ar de afinidade com ele. Quando ela pensava em fazer uma coisa. O Sakamoto já tava fazendo outra. Se liga nesses movimentos. E ele continua fazendo várias coisas insanas. Que só ele consegue fazer. E é claro. Sempre com muito estilo. Ele fez um suporte pra lápis. Então chegou a hora da quarta técnica. Sair e pedir ajuda pra outro garoto. Essa é a técnica do afastamento. Aí o Sakamoto levantou. E ela pensou que tinha dado certo. Mas o Sakamoto tava apenas olhando um cachorro. Que tava na pista de atletismo. Todas as técnicas de sedução da Aina falharam. Ela não é digna de tanto estilo. Todo o movimento dele é friamente calculado. O Maruyama é um cara do segundo ano. Que gosta de aproveitar do pessoal do primeiro. E dessa vez ele fez um pedido pro Sakamoto. Aí o Sakamoto foi correndo segurando alguns alimentos. Ele jogou o prato. E fez uma pedra cair em cima da vassoura. Fazendo ele pegar impulso. E pular até a janela. E repara que ele ainda pegou o prato que ele usou pra cortar a corda. Todos ficaram impressionados. O Sakamoto cortou todas as embalagens. E fez um prato com muito estilo. Com diversos sabores. E assim ele se tornou o mandarete preferido do Maruyama. O Sakamoto é tão bom em fazer serviços. Que fez o senpai dele pedir socorro. O Sakamoto virou badeco de um cara do segundo ano por vontade própria. Era só escutar um assobio que ele ia na hora. O Maruyama pedia pro Sakamoto fazer várias coisas. E ele fazia sempre com muito estilo e eficiência. O Sakamoto fazia de tudo. Até costurou uma roupa de educação física. Limpou os sapatos. Foi na aula no lugar do Maruyama. Fez massagem. A barba. E as unhas. Chegou no ponto que o Maruyama ficou cansado de dar ordens. E falou pro Sakamoto agir por conta própria. De um jeito que deixasse a vida do Maruyama confortável. E assim foi feito. Quando o Maruyama tava no banheiro. Tinha acabado o papel. Mas o Sakamoto tava lá pra resolver o problema. Na hora do Maruyama ir pra casa. O Sakamoto pegou o sapato dele. E aqueceu até a temperatura perfeita pra ele. Essa foi a primeira coisa que o Maruyama não gostou. Aí o Sakamoto saiu. E o Maruyama percebeu que o Sakamoto é muito estranho. A partir daí virou um filme de terror. Mas o Sakamoto só queria levar o Maruyama até a casa dele. Só que o Maruyama tava com tanto medo que resolveu se esconder. Ele ligou pro amigo dele pra pedir ajuda. Mas era tarde demais. O Sakamoto já tinha chegado na área. O cara já tava todo cagado de medo. Aí começou a fazer uns barulhos. E o Sakamoto apareceu. E perguntou se o Maruyama ia passar a noite ali. Foi tanta loucura que o cara pediu arrego pro Sakamoto. Além de estiloso. O Sakamoto manja da arte de se esconder. Ele foi estudar na casa do amigo dele. Porém, o Sakamoto é tão estiloso e bonito. Que a mãe do Kuboto se apaixonou por ele. Então quando a mãe do Kuboto aparecia. O Sakamoto tinha que se esconder. E nesse dia o Kuboto esqueceu o livro na escola. Aí ele foi lá buscar o livro. E o Sakamoto ficou na casa. A mãe do Kuboto viu o sapato do Sakamoto. E descobriu que ele tava lá. E assim começou a procura. Mas estamos falando do Sakamoto. É claro que ele não ia ser encontrado tão fácil. A mãe do Kuboto tava procurando por todo lugar. E toda vez o Sakamoto dava um jeito de escapar. Encontrar ele é quase impossível. A mãe do Kuboto tava determinada a encontrar o Sakamoto. Mas não importa o lugar. Ele dá um jeito de se livrar. No tapete da sala. Na máquina de lavar. O cara é profissional em se esconder. Até que ela foi no banheiro. E quase encontrou ele. Porque o Kuboto ligou pro Sakamoto. E a mãe dele escutou o celular tocando. Mas não se esqueça que esse cara é o Sakamoto. Ele ligou o chuveiro no rosto da mãe do Kuboto. E ainda respondeu o Kuboto enquanto fugia. Depois dessa ela já podia desistir. Mas ela é incansável. O imparável. Ela seguiu as pegadas do Sakamoto. E foi até a varanda. Quando ela viu os lençóis amarrados. Ela pensou que ele tinha fugido. Só que ele tava bem ali do lado dela. Depois a mãe do Kuboto viu um ator na TV. E falou que é fácil desistir dele. Mas quando é uma pessoa real e próxima. É diferente. Então Sakamoto teve uma ideia. E apareceu diante da mãe do Kuboto. Ela foi igual doida pra cima dele. Aí ele iniciou seu plano. E pegou o controle da TV. Depois ele pulou pra trás da TV. Ela ficou querendo que ele saísse dali. Até que a verdade foi revelada. O Sakamoto usou um vídeo. E falou que aquele é o mundo que ele habita. Então ele não podia tocá-la. E assim ele acabou com a esperança da mãe do Kubota. O Sakamoto realmente dá um jeito de se livrar de tudo. O Sakamoto é tão esperto. Que mesmo chegando atrasado. Ele entra na escola. Esse professor tava no portão da escola. Controlando a entrada dos alunos. E tava quase na hora de fechar. Quando deu a hora. Ele começou a fechar o portão. E jurou que não ia deixar o Sakamoto passar. O Sakamoto foi correndo. Segurando uma vara de bambu. Aí o professor pensou que o Sakamoto fosse saltar sobre o portão. Então ele foi correndo pra impedir o salto. Mas o Sakamoto só enfiou o bambu no chão. E passou de boa pelo portão. O Sakamoto falou que o portão parecia solitário. Então ele decorou com bambu. O professor ficou testa em reação. O Sakamoto só leva sermão na escola se ele quiser. O Kakuta é professor do Sakamoto. E já tava com dor de cabeça. Porque todas as manhãs. O Sakamoto chegava na escola no último minuto de propósito. Como se tivesse zoando o Kakuta. E a forma do Kakuta vingar do Sakamoto. Era dando um sermão nele com alguma regra da escola que ele quebrasse. O Kakuta tava andando. E viu o Sakamoto tendo a conversa suspeita com os valentões. Ele ficou só observando. Aí surgiu uma fumaça. E o Kakuta foi todo alegre pensando que eles estavam fumando. Mas eles estavam apenas fazendo bolhas de sabão. E o Sakamoto com estilo de sempre. Essa foi a cara de decepção. O Sakamoto é tão bom. Que consegue ficar dentro da bolha. Mas não para por aí. O Kakuta viu algumas pessoas brincando com as vassouras. Inclusive o Sakamoto. Ele já ia dar uma bronca nessa performance de muito estilo do Sakamoto. Tava caindo pó porque na verdade o Sakamoto tava era varrendo o teto. Já que ninguém conseguia fazer isso. O cara é estiloso até varrendo. Chega deixou o Kakuta de boca aberta. Só que o Kakuta não desistiu de dar bronca no Sakamoto. E ele vai se arrepender por isso. Porque o Sakamoto vai fazer algo inesperado. Aí fez um barulho na sala. E o Kakuta virou pra dar o sermão. Então ele decidiu olhar o que o Sakamoto tava fazendo. E viu que ele tava sério e concentrado. Só que ele tinha preparado uma mesa de jantar. O Kakuto ficou irritado. Mas como o Sakamoto tava prestando atenção na aula. Ele não podia dar sermão. Sakamoto pegou um prato de arroz. E o Kakuta ficou só esperando ele engolir pra dar a bronca. Só que o Sakamoto parou e não comeu. Então o Kakuta viu que o Sakamoto tava se alimentando de acordo com a aula de reprodução humana. Então o Kakuta falou pra eles pularem a página. E aí sim o Sakamoto comeu. Finalmente chegou a hora do Kakuta dar o sermão. Ele perguntou qual era o gosto da aula de saúde. E o Sakamoto falou que faltava algo mais picante. Aí o Kakuta pistolou de vez e mandou o Sakamoto ficar de pé no corredor. E assim ele saiu da sala. O Kakuta ficou feliz e não foi pouco. Depois ele foi ver o que o Sakamoto tava fazendo. E viu que o Sakamoto quis levar um sermão de propósito só pra dar comida pra um pardal moribundo. Foi uma atitude tão nobre que fez o Kakuta chorar de emoção. Depois dessa ele vai parar de pegar no pé do Sakamoto. Sakamoto trata bem até mesmo uma lesma. Os alunos estavam numa aula de bifes de hambúrguer. E algumas garotas estavam olhando a estilosidade do Sakamoto ao amaciar uma carne. Uma delas pegou a alface e deu um grito. Porque tinha uma lesma no alface. As garotas ficaram apavoradas. Aí o Sakamoto foi lá e pegou o pote de sal com pimenta com muito estilo. Depois jogou na lesma. E pra dar o toque final também jogou açúcar. E ficou assim. Esse movimento deixou os jogadores de basquete com inveja. O Sakamoto lavou a alface e a lesma continuou viva. Não sei como. O Sakamoto é o cara mais estiloso do mundo. Então nunca duvide dele igual o Kubota. A turma do Sakamoto tava fazendo arremesso de softball. E o Kubota tava duvidando que o Sakamoto ia conseguir arremessar a bola até ele. O Sakamoto arremessou e a bola foi parecendo um míssil. E é claro que ele conseguiu fazer a bola chegar no Kubota. Após esse fatality, o Kubota ficou com o nariz sangrando. E quando ele acordou, o Sakamoto tava segurando ele pra cuidar do ferimento. Aí o Sakamoto rasgou a camisa dele com a boca e fez os primeiros socorros com muito estilo. E assim ele ficou dessa forma. Fazendo as garotas mijarem água de coco. Apesar do Sakamoto ser o cara mais legal da escola, ele também coloca medo nas pessoas. E isso acabou chamando a atenção do chefe do segundo ano. O Hayabusa é um cara do segundo ano que é quase tão bonito e estiloso quanto o Sakamoto. Todos os delinquentes querem ser igual a ele. Aí o Hayabusa viu algumas garotas aglomeradas e perguntou o que tava acontecendo. E logo veio a resposta. Elas estavam esperando o Sakamoto. Ele tava fazendo a caminhada no corredor como se fosse um desembarque. Geral tava tirando foto e até pedindo autógrafo. Aí o Hayabusa lembrou que o Sakamoto era o mandarete do Maruyama. Mandarete é o cara que faz tudo o que o outro pede. Geralmente é pro senpai dele. E só de lembrar do que o Sakamoto fez, o Maruyama começou a tremer de medo. E até passou mal. Esse é o efeito que o Sakamoto provoca. Então o Hayabusa perguntou o que o Sakamoto fez. O Maruyama apenas falou que ele é coisa ruim. Até os caras do primeiro ano sabem que não é bom mexer com o Sakamoto. O Maruyama tava tão traumatizado que nem queria ouvir falar do Sakamoto. E falou pro Hayabusa não se envolver com ele. Só que o Hayabusa não deu ouvidos pro Maruyama e perguntou qual era a sala do Sakamoto. Afinal ele é o chefe do segundo ano. Então ele não podia permitir algo assim. Então ele foi na sala do Sakamoto. Ele também é bonito. Mas as garotas ainda preferem o Sakamoto. O Hayabusa chegou no Sakamoto com esse olhar intimidador. Aí ele pediu o rosto do Sakamoto emprestado. O Sakamoto pegou algo na mochila e mandou o rosto no negócio. Dessa forma ele fez a moldura do rosto dele e entregou pro Hayabusa. Que achou que o Sakamoto tava fazendo uma piada. Porque o Hayabusa queria que o Sakamoto fosse com ele. E ao ver essa moldura, as garotas ficaram loucas pra pegá-la. Porque elas poderiam colocar cera ou fazer uma máscara. As garotas cercaram o Hayabusa e todas atacaram ele. Ele até estranhou o comportamento delas. O Hayabusa pensou que a piada que o Sakamoto fez era um sinal pra atacar. O que significava que o Sakamoto controlava toda a classe. E pra parar o ataque, o Hayabusa jogou a moldura pra cima e deu um soco nela. Pro desespero das garotas. O Hayabusa viu que o Sakamoto é especial e marcou um encontro pra eles resolverem as coisas. Mas como o Sakamoto tinha que fazer faxina depois da aula, ele não ia nesse encontro. E esses dois caras são seguidores do Hayabusa. Eles viram que o Sakamoto não tinha motivo pra lutar. Então eles decidiram arrumar um. Quando o Sakamoto foi no banheiro, eles ficaram ali esperando e pegou os sapatos dele. Aí quando o Sakamoto saiu, tinha um recado falando que o Hayabusa esteve ali. E que os sapatos do Sakamoto estavam na beira do rio. Mas como o Sakamoto é preparado, ele fez seu próprio sapato e saiu deslizando com muito estilo. O primeiro plano dos caras não deram certo. Então chegou a vez do segundo plano. Essas garotas estavam arrumando um pôster. Mas tava ficando torto. O jeito foi pedir ajuda pro Sakamoto. Só que um dos caras pegou a régua do Sakamoto e falou que ela tava com Hayabusa. O Sakamoto viu seu professor passando e usou o cabelo dele pra deixar o pôster reto. E pra ficar mais interessante, o Sakamoto até fingiu que tava tirando foto. Mas no plano que foi por água abaixo. Aí o amigo do Sakamoto apareceu e os dois tiveram uma ideia que não foi nada legal. O Sakamoto tava procurando o Kubota e ficou surpreso ao encontrá-lo. Pois o Kubota tava careca. Eles até fingiram que tava tudo bem. Mas logo em seguida o Kubota começou a chorar. E na cabeça dele tinha um recado que o Hayabusa teve ali. Aí o Sakamoto ficou com raiva. O Sakamoto pegou o saco de lixo e fez um peruca pro Kubota. Pra amenizar a situação. E aí sim o Sakamoto resolveu ir no encontro do Hayabusa. O cara mais estiloso da escola versus o delinquente mais estiloso da escola. Um grande confronto vai acontecer. Essa era uma luta pra manter a ordem dos delinquentes. Mas quando o Hayabusa foi pra cima. Apareceu um policial e falou pros dois irem até ele. Duelos são considerados ilegais. E por isso todos ali iam ser presos. Aí o Sakamoto falou que não era um duelo. E sim um joguinho. Esses dois complementaram falando que era um jogo. Onde eles se empurravam com as mãos. E quem mexer seus pés perdia. Então o policial lembrou de quando ele brincava de sumô de empurrão. Ele queria ver do que os dois eram capazes. O Hayabusa não tava muito animado. Mas o Sakamoto tava com fogo nos olhos. E assim eles se prepararam pra lutar. O Hayabusa fez o primeiro ataque. Só que o Sakamoto desviou. E com isso o Hayabusa quase perdeu com o próprio ataque. O Sakamoto usou a técnica de finta. Fingiu atacar e depois puxou. Força bruta não é tudo. E mesmo assim o Hayabusa quis continuar na ofensiva. Ele fez vários ataques. E o Sakamoto desviou de todos. E quando o Hayabusa achou que ia vencer. O Sakamoto começou a tirar os braços. Usando a força centrífuga a seu favor. E ainda tirou onda falando que pensou que um mosquito tinha pousado nele. E agora foi a vez do Sakamoto atacar. Depois os dois estavam atacando. Tava uma luta tão intensa que parecia que eles tinham poderes. Até o clima deixou a luta mais emocionante. Ninguém queria ceder a vitória pro outro. Mas o Hayabusa tava mais cansado. Esses dois tentaram trapacear. Mas o Hayabusa falou pra eles não interferirem. Aí o Sakamoto usou a técnica secreta como se fosse uma antena. Os outros pensaram que ele queria atrair um raio. E mesmo assim o Hayabusa continuou lutando. Teve um momento que o Sakamoto até arrastou um pé. Pela primeira vez o Sakamoto encontrou alguém que se aproximava das habilidades dele. E aí esses dois caras revelaram que foram eles que pegaram as coisas do Sakamoto. E não o Hayabusa. Com isso o Hayabusa ficou sem reação. E o Sakamoto aproveitou pra vencer. O Hayabusa foi parar dentro de um carro. Era um táxi que o Sakamoto chamou pro Hayabusa não pegar um resfriado. Aquela posição não era pra atrair o raio. E sim chamar o táxi. O policial ficou desapontado com esse final. Assim eles foram embora. E esses dois pediram desculpas. O Hayabusa também. O Sakamoto só aceitou o duelo porque esses caras deixaram o Kubota careca. Então como forma deles se desculparem, eles levaram comida pro Kubota pra ele se recuperar mais rápido. E acabou com todos eles comendo na casa do Kubota. E o Sakamoto ficou só de olho. Essa foi a vez do Sakamoto mitar chutando uma pedra. Esses três garotos fizeram o desafio de chutando essas pedras até chegarem na casa deles. Se eles perdessem ou deixassem a pedra cair na água, era fim de jogo. E assim eles deram início ao desafio. Quando tinha pessoas no caminho, eles pediam pra elas saírem. Só que existe um cara diferenciado que se chama Sakamoto. Ele também tava fazendo o desafio de chutar pedras. Mas diferente dos outros, ele ia desviando de todos. Os garotos ficaram impressionados. Aí o líder deles quis fazer a mesma coisa e deixou a pedra cair na água. Os outros dois também deixaram cair. Foi fim de jogo pra eles. O Sakamoto continuou chutando a pedra e ela também foi na direção da água. O líder pensou que a pedra fosse cair. Mas o Sakamoto pulou atrás dela com muito estilo, foi correndo e conseguiu alcançá-la. O Sakamoto continuou o desafio correndo de lado. Ele não respeita as leis da física. Um dos garotos nem sabia qual era o lado pra cima. O Sakamoto bugou a mente deles ao correr dessa maneira. Os garotos ficaram sem acreditar no que viram. O líder ficou tão frustrado que quase chorou. Esses garotos ainda vão ter que treinar muito pra chegar perto do nível do Sakamoto. Porque alcançar é impossível. O Sakamoto é tão bom no que faz que ele ganhou seguidores. Ao correr de lado na beira do rio chutando uma pedra, o Sakamoto conquistou o respeito desses garotos. Apesar do líder deles estar morrendo de inveja. Aí quando eles estavam brincando de andar sobre a linha branca, o Sakamoto apareceu na frente deles brincando da mesma coisa. Então eles tiveram a ideia de segui-lo. Pra mostrar que eles não são mais crianças. E assim eles continuaram andando. Até os movimentos eram os mesmos. Aí aparecia um obstáculo. Mas é claro que o Sakamoto ia dar um jeito. Ele avisou que o cadastro do cara tava desamarrado. Então o cara baixou pra amarrar. E esse foi o momento pro Sakamoto passar. Aí os outros também aproveitaram. O Sakamoto parecia o líder dos garotos. Eles andaram tanto que foi um minuto de episódio apenas com eles andando. Até começou a anoitecer. E finalmente eles chegaram no finalinha. Só que ainda tinha uma saída. Por lá até onde tava escrito o pare. Mas era muito longe pra eles. Aí o Sakamoto entregou um rolo de papel higiênico como presente de despedida. Mas o líder achou que era uma zoação e soltou o tapa no papel. O Sakamoto manteve a calma e falou que o papel criou um caminho. Foi a salvação deles. Aí eles continuaram andando felizes da vida. Eles chegaram no destino do Sakamoto. Que era um mercado. E antes dos garotos irem embora. O líder deles pediu um autógrafo pro Sakamoto. O Sakamoto conquistou um fantasma. E tem que ter muito estilo pra conseguir isso. A Megumi é representante do primeiro ano. E ela tem um hobby que é segredo. Tirar secretamente fotos do Sakamoto. Quando ela tava olhando as fotos. Ela percebeu uma coisa. Em algumas delas tinha um fantasma perto do Sakamoto. Depois durante a aula. A Megumi escutou as garotas falando sobre um programa de TV. De uma mulher que matava as pessoas. Aí ela ficou preocupada com o Sakamoto. E achou que devia falar pra ele sobre o fantasma. A Megumi chamou o Sakamoto. Mas não teve coragem de falar. Porque se ela falasse que ele tava em perigo. Ela ia ter que mostrar as fotos. E ele ia descobrir o segredo dela. Então ele acabou saindo. Nessa hora o carrinho da limpeza começou a se mover sozinho. E foi na direção do Sakamoto. Ele olhou pra trás. Pulou pra cima. E foi parar dentro do carrinho. Que na verdade virou um segue. O cara é brabo demais. A Megumi ficou impressionada com o Sakamoto controlando a situação. Porque ela achou que era o fantasma querendo matá-lo. Depois ela perguntou se tava acontecendo coisas estranhas em volta dele. A única coisa que o Sakamoto percebeu. Foi que o cabelo do Kubota cresceu um pouco. Ou seja, o Sakamoto ainda não tinha percebido o fantasma. Aí ele escutou um barulho estranho no banheiro. E foi lá ver o que era. A pia tava entupida com tanto cabelo. O Sakamoto pensou rápido. Ele pegou o cabelo, torceu um pouco. E saiu correndo. A Megumi tava entendendo nada. O Sakamoto usou o cabelo pra colocar um aplique no Kubota. Isso que é amigo. A Megumi tava sem acreditar que o Sakamoto ainda não tinha percebido o perigo a seu redor. Aí ela teve a ideia de perguntar pro Kubota. Sobre o que tava acontecendo no dia normal com o Sakamoto. O Kubota falou que o Sakamoto aceita tudo como sendo uma coisa natural. E que era melhor ela mostrar as fotos pro Sakamoto. Depois a Megumi viu o Sakamoto brincando de sumô de bundas. E como ela não resistiu, ela tirou várias fotos dele. Na hora de ver as fotos, a Megumi percebeu que a boca do fantasma se mexia. Então ela foi correndo revelar as fotos. Ela descobriu que o fantasma tava querendo falar alguma coisa pro Sakamoto. Ela mostrou as fotos e falou que o fantasma tava falando o que gosta do Sakamoto. Finalmente ela descobriu o porquê dessa perseguição. O fantasma queria apenas mostrar o que sente por ele. Aí o Sakamoto pediu pra Megumi ajudar ele com as cópias. Ela já tava chorando e pedindo desculpa. Mas ficou surpresa ver o Sakamoto tirando cópias dele. O Sakamoto também tava dizendo alguma coisa. Ele falou muito obrigado. Depois disso, o fantasma parou de aparecer nas fotos. A missão secreta do Sakamoto ia alugar filmes adultos. O A-chan tava tentando entrar em um lugar, mas não tava conseguindo. Se tratava da sessão de filmes adultos. Eles estavam numa locadora de filmes. Aí o Sakamoto apareceu chamando a atenção das garotas como sempre. Ele queria alugar o filme desse pássaro. Então esses três tiveram ideia. Quando o Sakamoto foi pegar o filme, o A-chan já tinha pegado. O A-chan queria fazer uma troca. Ele queria que o Sakamoto pegasse o DVD proibido na sessão do fundo. Eles tinham celulares pra dar instruções e o cartão de aluguel do irmão desse cara. Rapidamente o Sakamoto entendeu que era pra ele alugar filmes adultos pra eles. Aí o Sakamoto aceitou a missão. Ia ser um aquecimento antes dos deveres de casa. A primeira barreira era a cortina. O Sakamoto não podia esbarrar nela, nem ser visto entrando. Ele tinha que entrar no momento que tivesse uma abertura na cortina. E assim o Sakamoto deu início à missão. Ele ficou dando voltas na estante e os caras pensaram que ele tava esperando o momento certo. Mas não era isso que o Sakamoto tava fazendo. Ele tava criando a corrente de ar ao andar em volta da estante. Dessa forma a cortina abriu e criou uma abertura. Foi aí que o Sakamoto entrou. O A-chan nem conseguiu ver o Sakamoto entrar. Isso já era esperado do Sakamoto, mas isso era apenas o começo. Ele tava demorando voltar, o que deixou os rapazes preocupados pensando que o Sakamoto havia ficado preso. Até que a cortina se abriu com a dança do Sakamoto e ele conseguiu pegar os filmes, o que era de se esperar. Agora vem a segunda barreira. Na locadora também tinha garotas da classe deles. Então o Sakamoto tinha que fazer um percurso estratégico pra chegar no caixa sem ser visto por elas. O Sakamoto tava indo tranquilo, mas teve que se esconder, porque tava passando uma das garotas. Assim que ela passou, o Sakamoto continuou o percurso e passou pela segunda garota sem problemas. Mas o Sakamoto não imaginava que a mãe do Kubota tava ali. Então ele teve que mudar a rota, coisa que não tava no plano. Porque assim, ele ia se encontrar com a Aina. E foi isso que aconteceu. Não demorou pras outras garotas aparecerem, pro desespero dos caras. Elas ficaram perguntando o que ele ia alugar e também queriam ver. Aí o Sakamoto teve que usar uma de suas técnicas secretas. Fingir ser um robô e mudar de assunto. E com isso elas esqueceram do que estavam falando antes. E quando lembraram, o Sakamoto já não estava mais com os DVDs. A técnica do robô funcionou muito bem. O Sakamoto conseguiu distrair as garotas. E elas foram fazer outra coisa. Então o caminho ficou livre pra ele. Agora ele tem que se passar por adulto. Que é a última barreira e a mais difícil. Aí o Sakamoto escreveu algo no braço que nem mesmo seus colegas sabiam que era. O funcionário era um novato. Fazendo a Chan comemorar. Porque assim ia ficar mais fácil pro Sakamoto. Mas o gerente chegou pra assumir e acabou com a expectativa deles. O gerente tava suspeitando do Sakamoto. E resolveu perguntar só pra testá-lo. Ele perguntou se o Sakamoto tinha certeza que desejava esses. Aí o Sakamoto falou que não e que era pra acrescentar esses também. O gerente ficou admirado com a confiança em adicionar mais. Mas ele também pensou que podia ser fingimento e pediu o cartão do Sakamoto. Onde mostrava que o Sakamoto tinha 27 anos. O gerente falou que o Sakamoto podia até se passar por um colegial por causa da aparência. E continuou colocando pressão pro Sakamoto falar a verdade. Ele perguntou por quanto tempo o Sakamoto queria alugar. E ele respondeu que seria apenas por um dia. O gerente ficou surpreso e não conseguia saber a idade do Sakamoto. Aí o Sakamoto mostrou o desenho do relógio que ele fez. E o gerente enxergou como se fosse um relógio de verdade. E ainda pensou que fosse caro. O Sakamoto tava quase conseguindo. O Sakamoto falou que não tinha muito tempo antes de ir ver seu próximo cliente. Aí o gerente ficou na dúvida se o Sakamoto era um colegial rico ou um trabalhador com cara de bebê. O Sakamoto ficou pressando o gerente. E mandou a braba falando que tempo é dinheiro. E assim ele conseguiu alugar os filmes. Missão concluída com sucesso. E a troca dos filmes foi feita. E depois de passar por isso tudo, o Achan também convidou o Sakamoto pra ir assistir na casa dele. Mas o Sakamoto falou que tava na hora dele ir embora. Os rapazes ficaram surpresos pensando que o Sakamoto não assistia esse tipo de coisa. Aí eles pensaram melhor e acabaram devolvendo os filmes. Trapassas não funcionam com o Sakamoto. No colégio dele ia ter um encontro esportivo. E esses rapazes estavam confiantes, pois o Sakamoto era do time deles. Mas o Sera tava incomodado. O encontro esportivo era a chance perfeita pra eles chamarem a atenção das garotas. E o Sera não queria deixar o Sakamoto levar a chance deles conseguirem algo com elas. O problema é que o Sakamoto é o melhor em todos os esportes. Então eles vão ter que trabalhar juntos pra tirar o pódio do Sakamoto. A primeira competição era a corrida de comer pão. Aí um daqueles rapazes amarrou o pão do Sakamoto de uma forma que ele não queria se soltar. O que iria fazer o Sakamoto passar vergonha. Assim que deu a largada, o Sakamoto já começou na frente. E foi o primeiro a chegar no pão. Porém, ele ficou pendurado. Todos os outros competidores chegaram no pão. As garotas nem queriam ver o Sakamoto, porque ele tava parecendo um peixe pendurado. Aí o Sakamoto começou a girar bem rápido. Fazendo o professor dele se lembrar de um cruzeiro na Amazônia. Onde um jacaré usou a mesma técnica pra desmembrar a presa. Era o giro da morte. E assim o Sakamoto conseguiu libertar o pão. Era só correr até a linha de chegada. Mas o Sakamoto viu que os outros não estavam conseguindo e repartiu o pão com eles. O que fez as garotas se emocionarem. O plano do Sera não deu certo. A segunda competição era a ginástica masculina em equipe. O plano do Sera era deixar o Sakamoto no topo da formação pra ele cair na frente de todos. Eles foram fazendo a pirâmide humana até que o Sakamoto chegou no topo. Os caras estavam balançando e deixando a pirâmide torta de propósito até fazer o Sakamoto cair. Mas ele tava lá em cima bem de boa fazendo pose. As garotas o viram como se fosse a torre de Pisa. Fazendo dele um patrimônio da humanidade. As garotas ficaram mijando água de coco. Até as mais velhas queriam o Sakamoto. Mais um plano do Sera que deu errado. Mas eles ainda não tinham desistido. A última tentativa do Sera trapacear era na corrida de revezamento. Após dar largada, essa garota passou o bastão pro Sakamoto. E quando ele foi correr, ele caiu porque tava com os cadastros amarrados um no outro. Isso foi obra do Sera. Ele falou que ia amarrar o cadastro pro Sakamoto e aproveitou pra trapacear. Aí o Sakamoto fez um pose e de novo o professor dele lembrou de uma viagem. E dessa vez até as garotas sabiam o que era. O Sakamoto tava correndo igual a Onchita. Dessa forma ele foi ultrapassando todo mundo até chegar na liderança. O Sakamoto passou o bastão pra Yagi, só que ela deixou cair por causa da saliva dele. E ao pensar na decepção que ela causaria nos outros, a Yagi tava correndo chorando. Então o Sakamoto falou pro Sera que essa seria a lembrança da Yagi no encontro esportivo. Aí o Sera resolveu correr sério também e parou de ficar atrás do Sakamoto. E no final eles se entenderam. O Sakamoto é pura criatividade. Na escola dele ia ter um festival cultural. Só que a turma dele não tava sabendo deixar a sala atraente. Eles estavam fazendo algo desconhecido. Aí o Sakamoto viu que os alunos não estavam se entendendo e foi resolver o problema. Ele cobriu os balões com a cortina e todo mundo ficou olhando. O Sakamoto fez um Yeti usando o reflexo da janela, que é um primata lendário. As garotas gostaram muito da ideia e quiseram fazer mais. Só que tinha poucos balões, pois eles foram parar no teto. Aí elas decidiram pegar os balões que estavam no chão. E o Sakamoto só andando ao redor. Quando o Sera acordou, ele olhou pro teto e viu que tinha um círculo misterioso. Todos ficaram impressionados. Até nisso o Sakamoto deu um jeito. Mas isso não era suficiente. As garotas queriam mais. A presidente teve a ideia de colocar a lanterna nesses balões pra parecer um OVNI. Aí esses garotos zombaram dela e perguntaram se isso era a iluminação da sala dela. O Sakamoto foi até o balão e o colocou na cabeça. Eles pensaram que o Sakamoto também tava zombando da presidente. Mas o que ele tava fazendo era um atrito pra produzir essa luz. Fazendo o OVNI parecer mais real e que tava abduzindo o Sakamoto. Tão real que as garotas não queriam que o Sakamoto fosse levado. Um aluno de 30 anos armou pro Sakamoto. Na escola do Sakamoto ia ter um festival cultural. Aí o Hayabusa fez uma máquina de algodão doce pra ser a banca do grupo dele. Os colegas do Sakamoto perguntaram se tinha algum problema deles convidarem o Sakamoto. E o Hayabusa falou que não. Afinal, ele também tinha interesse nele. Aí o Fukashi apareceu e perguntou quem era o Sakamoto. Ele chegou perto do Hayabusa e perguntou mais uma vez. Mas o Hayabusa não quis falar e acabou sendo torturado. Enquanto isso, o Sakamoto tava salvando a turma dele fazendo várias coisas criativas. E as garotas se estressaram com esses dois. Porque eles não estavam fazendo nada e só reclamavam. Depois o Fukashi foi até os dois e os convenceram de que obrigar alguém a ajudar em algo inútil é mais cruel do que não querer ajudar. Sendo assim, as garotas é que estavam erradas. Aí quando elas entraram na sala, todos os balões tinham sido estourados. Na sala tava só bagunça. E as pessoas já sabiam quem era o culpado. O Fukashi armou tudo isso pra colocar a culpa no Sakamoto. Tinha vários cartazes de procurado do Sakamoto por estourar balões. O Fukashi falou que era um jogo que fazia parte do festival cultural. O Sakamoto demorou um pouco pra perceber que era ele. E quando percebeu, ele saiu correndo a milhão. E geral foi atrás dele. Depois da bagunça feita, as garotas não estavam acreditando que foi o Sakamoto. Mas pelo fato dele não estar presente, ele era o principal suspeito. Aí os culpados apareceram e pediram desculpas por não ter ajudado no outro dia. Ainda trouxeram balões pra eles arrumarem a sala de novo. E assim voltou a animação deles. Enquanto isso, o Sakamoto tava fugindo. E sempre com muito estilo. Tinha uns caras esperando o Sakamoto descer a escada. Difícil vai ser pegar ele. O Sakamoto se escondeu no teatro. Onde tava escuro e ele podia se camuflar. Os rapazes estavam procurando nos assentos. Mas o Sakamoto tava no lugar onde eles menos esperavam. Em cima do palco se passando por uma árvore. O único que viu o Sakamoto foi o Fukashi. Aí ele deu uma dica de onde o Sakamoto tava. E assim o Sakamoto foi encontrado. Uma multidão de pessoas o cercou e deixou sem saída. Foi aí que o Reabusa junto com seu bando de delinquentes apareceram e colocaram terror no lugar. Quase todo mundo correu de medo. E dessa maneira o Sakamoto foi salvo. Aí o Reabusa falou pra eles se encontrarem depois. O único que ficou no teatro foi o Fukashi. Depois de um lugar seguro, o Reabusa explicou o que tava acontecendo. O Fukashi é do terceiro ano e tem rumores que ele tem 30 anos. Ele quase não vai pra escola. Mas quando vai, ele faz algum tipo de jogo pra eliminar as pessoas da escola. E os alvos dele eram quase todas pessoas que todo mundo gostava. O Fukashi não suge as próprias mãos. Ele procura peões pra fazerem o trabalho dele. E ele faz isso apenas por diversão. Sabendo disso, o Sakamoto voltou correndo pra sala dele pra resolver a situação. Mas todos estavam suspeitando dele. Então ele simplesmente deu meia volta sem falar uma palavra. Aí apareceu uma garota na porta e falou pro pessoal escutarem. Ela falou que foi ela que estourou os balões, deixando todo mundo em choque. Ela falou que destruiu a exibição que tava pronta. Aí um dos culpados falou que ela tava mentindo. Porque a exibição não tava pronta. Mas como ele saiu da sala mais cedo, não tinha como ele saber se a exibição tava pronta ou não. E assim eles foram descobertos. Eles foram enganados pelo Sakamoto. Através desse diálogo foi provado a inocência dele. Aí o cara pegou Yeti e fez de refém. E admitiu ter estourado os balões. Então chegou a vez do Sakamoto mitar mais uma vez. Ele ameaçou os colegas dele com uma pistola de balão. E mesmo sendo de balão, ele tava conseguindo atirar e acertar os balões. Aí eles desistiram do refém. E o truque foi revelado. Os balões estavam estourando graças ao reflexo da luz do sol no espelho do Kubota. Aí eles se arrependeram. E a exibição continuou com a ajuda do Rei a bolsa. E ainda teve uma encarada entre o Fukasso e o Sakamoto. O dia em que o Sakamoto conheceu a Megumi. A Megumi tava fazendo a prova do exame de admissão. Só que a mão dela não parava de tremer. Porque tava fazendo frio e ela tava nervosa. Aí ela esbarrou na borracha, que tava indo direto pro chão. Quando a Megumi tentou pegar, ela sentiu a presença. Aí o Sakamoto pegou a borracha antes dela cair no chão. Mas ele não devolveu pra Megumi. Ele começou a usar a borracha igual louco. A Megumi até pensou que o Sakamoto fosse uma pessoa terrível. Então ele jogou a borracha pra cima. E aí sim ele entregou. Tava saindo fumaça da borracha de tão quente que tava. Ela foi aquecida pela fricção. E o calor esquentou as mãos geladas da Megumi. E assim ela foi capaz de fazer o exame. Desde então, a borracha passou a ser o objeto de sorte da Megumi. O dia em que o Sakamoto conheceu a Mi. No dia da cerimônia de entrada, a Mi tá vindo pro colégio debaixo de uma tempestade. O guarda-chuva de todos quebrou por causa do vento forte. Inclusive o dela. E isso deixou uma sombra escura no início de sua brilhante trajetória colegial. Então ela olhou pra trás e viu o Sakamoto segurando o guarda-chuva dele que também tava quebrado. Primeiro ela ficou com pena. Mas depois ela ouviu o Sakamoto falando que aquela era uma chuva primaveril envelhecida por um ano. O Sakamoto parecia um sommelier de chuvas. Sommelier são pessoas especialistas em bebidas alcoólicas. Depois disso, a chuva que tinha arruinado o dia da Mi começou a parecer que tava alegrando ela. Desde então, ela é apaixonada por dias de chuva. O dia em que o Sakamoto conheceu a Kana. No dia da cerimônia de entrada, a Kana foi ao refeitório buscar os livros dela. Mas ela havia esquecido a mochila. Então ela teve que empilhar os livros em seus braços. A Kana não conseguia ver por onde andava. Então ela tropeçou e caiu. E ao olhar pra frente, ela viu o Sakamoto segurando os livros dela como se fosse uma princesa. E ela ainda perguntou se ela se machucou. Graças ao Sakamoto, os livros dela ficaram sem nenhum arranhão. E só fez sentir que devia cuidar mais das coisas. O dia em que o Sakamoto conheceu Kubota. No dia da orientação do colégio, apareceu uma verruga estranha no dedo do Kubota. Então ele a escondeu com um curativo adesivo. Mas o curativo saiu e o Sakamoto pegou pro Kubota. Isso aconteceu debaixo dessa árvore. O Sakamoto colocou o curativo no dedo do Kubota como se fosse um pedido de casamento. Só que o Sakamoto não se lembra. As garotas ouviram tudo e ficaram com inveja do Kubota. Pois o encontro dele com o Sakamoto foi mais romântico do que o delas. A mãe do Kubota se passou por ele pra ver o Sakamoto. As notas do Kubota estavam ruins. Mas ele conseguiu melhorar e o professor falou que isso pode ter sido influência do Sakamoto. Já que eles são melhores amigos e estão sempre juntos nos intervalos. Aí teve um dia que o Kubota ficou com febre. Ele tinha pegado um resfriado e ia ter que ficar em casa. E a Shigemi já tava planejando algo. Ela pensou que nunca mais veria o Sakamoto. Porque ele era de outro mundo. Mas após a conversa com o professor, ela tinha certeza que o Sakamoto tinha voltado pro mundo dela. Então ela pegou o uniforme do Kubota e foi pra escola fingindo ser ele. Quando o Sakamoto passou na frente da Shigemi, ela se descontrolou e tentou agarrá-lo. Mas ela se segurou. Ela tinha que se acalmar. Porque nesse dia ela era o Kubota, amigo do Sakamoto. Na aula de culinária, os alunos iam aprender a fazer sopa de miso. E o Sakamoto já começou surpreendendo todos fazendo o cubo mágico com tofu. A Shigemi também chamou atenção por estar cozinhando bem. Aí o Sakamoto chegou pra experimentar a sopa dela. E a Shigemi só olhando corada. O Sakamoto bebeu e falou que todos os sabores naturais dos ingredientes sobressaíram. Ele parecia um sommelier de miso. A Shigemi ficou feliz por isso. Além de estar muito perto do Sakamoto. Aí o Sakamoto ofereceu a sopa pra ela. E quando ela ia beber, a Aina pegou a sopa e saiu correndo. A Shigemi ficou só o ódio. A Aina até ficou com medo daquele olhar. A Shigemi falou que não era nada e manteve a calma. Depois as garotas ficaram brigando pelo prato de sopa pra conseguir um beijo indireto do Sakamoto. E ninguém descobriu que não era o Kubota. Os garotos estavam trocando de roupa na aula de educação física. E a Shigemi não ia trocar de roupa junto com eles. Aí alguém pediu pra ver o abdômen do Sakamoto e ele mostrou. A Shigemi ficou doida com vontade de olhar. Mas ela se controlou e continuou indo pro banheiro. Porque ver algo desse tipo era demais pra ela. Tava difícil resistir. E com muito esforço ela saiu de lá. Os alunos estavam correndo na aula de educação física. Até que o professor se deparou com essa cena. O Sakamoto tava correndo no estilo da teoria da evolução de Darwin. O Kakuta não gostou. Mas como o Sakamoto tava correndo mais rápido que todos. Ele não podia dar sem mão no Sakamoto. Aí o Kakuta se deparou com outra cena. Com o Kuboto acompanhando o estilo do Sakamoto. Mas na verdade era a Shigemi. Ela achava que apenas ser amiga do Sakamoto era o suficiente. E tava correndo atrás dele parecendo um titã. De tanto esforço que tava fazendo. A Shigemi tava achando ruim estar tão próxima do Sakamoto. E não conseguia alcançá-lo. Ela queria tocar nele. Aí a Shigemi tropeçou. Caiu. E quebrou o pingente do colar. O Sakamoto parou de correr. E foi ajudá-la. Era a chance da Shigemi tocar nele. Mas ela se levantou sozinha. E falou que um pouco de cuspe curava o ferimento. Passou dois rapazes falando que o Kuboto tava um pouco estranho. Em que ele tava tão gordo que seus peitos estavam balançando. Então Sakamoto viu o pingente quebrado. E percebeu que aquele não era o Kubota. E sim a Shigemi. E ela não conseguiu tocar no Sakamoto. Porque ele se aproximou dela gentilmente. E viu que quem tava ali era o Kubota. E não ela. Após a aula de educação física. Esses dois caras ficaram falando dos melões das garotas. Querendo pegar neles. A vontade era tão grande. Que até peitos de homens iam servir. Então o alvo deles foi a Shigemi. Que eles achavam que era o Kubota. Pois os peitos deles estavam balançando bastante na aula de educação física. Mas se eles fizessem isso. Iam descobrir a verdade. O Sakamoto tava lá no fundo. Então ela ficou sem esperança de alguém ajudá-la. Eles estavam indo pro ataque. Mas aí surgiu algo que impressionou todos os garotos da sala. Era um par de peitos maiores que o do Kubota. Todos ficaram olhando. O Sakamoto falou que era desnecessário ter o vento empurrando as cortinas. Então ele as prendeu. A galera foi a loucura. Que agarrou os peitos gigantes. E assim o problema da Shigemi foi resolvido com a mitagem do Sakamoto. E quando ela tava indo embora. O Sakamoto falou pra ela esperar. Ele falou que ela tinha deixado cair isto. Ele consertou o pingente quebrado. Aí ela pediu pro Sakamoto ser amigo do Kubota pra sempre. Ainda fingindo ser ele. E o Sakamoto falou que seria. O Sakamoto conquistou todas as garotas no encontro. Esses dois homens marcaram o encontro com três garotas. Mas devido a um incidente. Eles tinham que chamar mais uma pessoa pra ser três homens também. Então eles decidiram chamar o Sakamoto. Mesmo ele não sendo adulto. O Sakamoto falou que tava guiando as pessoas. Pra que a densidade da multidão não exceda as regulações. Aí os dois chamaram o Sakamoto pra um encontro social adulto. Era uma boa oportunidade pra ele estudar as interações humanas. E lá a densidade da multidão também era alta. E assim eles foram no encontro. Eles fizeram a breve apresentação deles. E a do Sakamoto foi a mais simples. Quando as garotas perguntaram porque ele tava usando o uniforme escolar. O Correio falou que era um cosplay. E que o Sakamoto se deixou levar pro ser natal. Aí nenhum das garotas se interessaram pelo Sakamoto. Chegou a hora de falar das profissões. O Hyou é um ótimo cozinheiro. Tão bom que o dono quer que ele herde o restaurante. Ele gostaria de ter um bar com um ambiente legal tocando música. O Correio tá seguindo o caminho pra herdar a clínica odontológica de seu pai. As garotas ficaram impressionadas por ele saberem o que vão fazer no futuro. Agora chegou a vez do Sakamoto. Ele falou que quer trabalhar na NASA. Alguns dizem que a Terra só será habitável para humanos pelos próximos mil anos. Antes que isso aconteça. Ele quer encontrar um planeta que suporta a vida humana. Ele quer estar envolvido diretamente com o processo de migração. E isso pegou todos de surpresa. Até mesmo os rapazes. Aí uma das garotas puxou o assunto perguntando se ele achava que existem alienígenas. As mulheres gostam muito desse assunto. Então Hyou ficou com inveja. E quis mudar de assunto chamando eles pra jogarem um jogo. O Sakamoto já empatou com eles. Cada um vai empurrar um dente. E quem for mordido sofre uma consequência. Que não será nada demais. Eles só terão que dizer se é um S ou um M. O Sakamoto não sabia que tipo de estudo era esse. Aí o Correio falou que é pra ver como alguém que está sendo cauteloso se abre pra você. As três garotas apertaram os dentes. Mas nenhuma foi mordida. Quando o Sakamoto apertou o dente. Ele foi mordido. Pra decepção dos rapazes. O Sakamoto ficou encarando o brinquedo. E o brinquedo ficou encarando o Sakamoto. E ao receber carinho. O hipopótamo literalmente se abriu pro Sakamoto. As garotas acharam o Sakamoto adorável. E falaram que ele é um M. Um M de Maria. Os outros ficaram com inveja. Porque as garotas também começaram a se abrir pro Sakamoto. Aí pra chamar a atenção delas. O Hyou começou a cantar. O Sakamoto não estava entendendo. Então o Correio falou que era pra criar um ambiente. E tava funcionando. Porque o Hyou é bom pra cantar. E despertou o interesse das garotas. O Correio foi lá e parou a música de propósito. Mas pediu desculpas. E falou que foi sem querer. Mas o Hyou sabia que não foi. As garotas falaram pra eles continuarem cantando. Afinal, a música ainda tava tocando. O Hyou viu que não era música de karaokê. Então eles se perguntaram de onde tava ouvindo o som do saxofone. É isso mesmo. O Sakamoto tava tocando o saxofone de braço. O que deixou todos ali impressionados. As garotas escolheram a música pra cantar. E o Sakamoto usou sua leitura suprema pra aprender a música em questão de segundos. Foi aí que eles perceberam que o Sakamoto era o verdadeiro inimigo. Aí o Hyou fez uma ligação altamente suspeita. E chegou um copo de bebida pra cada um. Ele pediu bebidas correspondente a imagem de cada um deles. Pro Sakamoto foi uma bebida não alcoólica. E assim eles fizeram um brinde. O Correio falou que a etiqueta social diz que isso deve beber a bebida num gole só. Então Sakamoto bebeu tudo de uma vez. E agora era a vez do Sakamoto cantar. Até as garotas queriam ouvi-lo. A bebida que eles deram pro Sakamoto era 100% refrigerante. Eles queriam que ele arrotasse. O nome da música é Rei Demônio. E o Sakamoto começou a cantar. Elas nem sabiam o que idioma que era. Só depois perceberam que era alemão. O Sakamoto tava cantando ópera. E esses dois acharam muito bom. Porque além das mulheres não gostarem de música clássica. Isso ia fazer o arroto do Sakamoto sair mais alto. Mas pra infelicidade deles. As garotas estavam gostando. Ele tava cantando tão bem. Que começou a atrair as mulheres que estavam do lado de fora. Demorou. Mas finalmente o Sakamoto arrotou. Mas o arroto saiu como uma pronúncia nativa. O que fez as garotas acharem ainda mais legal. Nessa hora a porta abriu. E ficou com excesso de pessoas. E as mulheres exaltaram o Sakamoto. Chamando de Rei Demônio. Mas aí a densidade da multidão. Ultrapassou em muitas regulações. O Sakamoto agradeceu o encontro. E falou que obteve sucesso. E assim ele saiu. E todas as mulheres foram atrás dele. O Sakamoto fez o Rei Abusa ficar elegante. O pai do Rei Abusa marcou um jantar. Com uma mulher que poderá ser a madrasta dele. Eles vão comer comida francesa. E precisam fingir que são uma família rica. Mas o Rei Abusa não sabia a etiqueta da burguesia. E por isso ele foi pedir a ajuda do Sakamoto. Um homem mais elegante do mundo. Mas classe não se aprende em apenas um dia. Então Sakamoto falou pro Rei Abusa arrumar um casaco de tamanho grande. Quando chegou no dia do jantar. O Rei Abusa tava comendo com muita elegância. A mulher até o elogiou. E seu pai falou que ele cresceu com esse costume. O casaco grande. Era pro Sakamoto conseguir ficar dentro dele. E fingir que era o Rei Abusa movimentando. A mulher percebeu que o Rei Abusa tem um físico robusto. E perguntou se ele pratica algum esporte. Aí o pai dele falou que ele tá constantemente brigando. A mulher ficou surpresa. E o pai dele percebeu que falou besteira. E tentou consertar. O Sakamoto começou a mexer no guardanapo. E fez um buquê da paz. O que deixou os outros impressionados. O pai do Rei Abusa falou que ele fez milhares de oferendas ao memorial da paz. Aí a mulher entendeu porque ele tem os bíceps tão bem trabalhados. E viu que ele tem uma boa alma. Aí o garçom chegou com escargot. E a mulher perguntou se o Rei Abusa come escargot com frequência. E ele respondeu que sim. Sem saber o que era. Quando ele viu que era caracóis. Ele já tava querendo brigar com o garçom. Pois pra ele isso não é algo que pessoas comam. O Sakamoto pegou um pouco. E tava levando até a boca do Rei Abusa. Mas ele ficou desviando pra não comer. A mulher até perguntou o que tava acontecendo. Aí ele lembrou que tinha que fazer isso pelos seus irmãos. Mas mesmo assim era demais pra ele. E ele pensou que quem consegue comer isso é um psicopata. Então Sakamoto mexeu em alguns caracóis. E o Rei Abusa ficou nervoso. Porque ficou parecendo que o prato tava o encarando. Ninguém pode olhar dessa forma pro Rei Abusa. E assim ele conseguiu comer o escargot. Ele comeu doces depois de vencer um cão irado. O chefe perguntou o que ele achou das refeições. E a mulher perguntou pra ele como se diz delicioso em francês. O Rei Abusa não sabia. Mas ele confiou em seus instintos. E falou bonjour nouveau. Que significa olá novo. Mas como o chefe ficou feliz. O Rei Abusa achou que tinha acertado. Porém essa reação foi porque o Sakamoto escreveu excelente no prato. Depois do jantar. A mulher ficou impressionada com a elegância do Rei Abusa. Ela pediu pra falar com o pai dele a sós. E o Rei Abusa falou que tava indo embora. Só que ele acabou ficando perdido. E na procura pela estação. Ele viu seu pai cercado por alguns homens. Aí o Sakamoto segurou o Rei Abusa. Porque se ele fosse lá. A mulher ia descobrir que ele é um delinquente. O pai dele tava numa fria. O Sakamoto não sabe brigar. Então os dois trocaram de posição. Ele disse que era apenas um burguês de passagem. Um dos homens se aproximou. E tentou acertar um soco no Sakamoto. Mas foi ele que levou. Aí o Rei Abusa chamou os outros pra briga. E eles foram. Os dois também foram acertados no rosto. E o mais engraçado era o Rei Abusa batendo de um lado. E o Sakamoto olhando pro outro. E assim eles foram nocauteados. O pai do Rei Abusa foi correndo. E se escondeu atrás do Sakamoto. A verdade é que a mulher é uma chantagista. Por essa eles não esperavam. Então o pai do Rei Abusa falou que eles não tem dinheiro. E que o Rei Abusa tava apenas fingindo ser rico. Aí um dos homens desmaiados acordou. E acertou uma barra de ferro no Rei Abusa. O Sakamoto começou a contar a história de um jovem. Que era sobre o que o Rei Abusa tinha feito até agora. E esse jovem não tinha anticorpos pra contra-atacar a comida francesa. Então naquela noite o seu corpo se transformou de repente. Aí o Sakamoto colocou os braços pra fora pra assustar os outros. E funcionou muito bem. E eles fugiram. O pai do Rei Abusa até desmaiou de tanto medo. O Rei Abusa saiu do casaco. E falou quanto o pai dele é idiota. Eles falaram que eles tem que se ajudar. E compensar o que falta no outro. Depois o Rei Abusa foi embora carregando seu pai. O Sakamoto mitou ao brincar na neve. O Sakamoto nunca tinha visto neve no chão. Então o Achan foi ensiná-lo a brincar na neve. A primeira coisa a se fazer é deixar a marca do corpo no chão. E o Achan mostrou como se faz. Aí o Sakamoto perguntou qual é o propósito disso. E ele falou que é pra deixar a marca gravada na memória de quem vê. Agora é a vez do Sakamoto. Ele se preparou e ficou na frente da marca do Achan. O Mario até falou que ia cobrir a marca. Mas mesmo assim o Sakamoto foi pro chão. O Achan se perguntou o que era a marca que ele tava vendo. Então o Mario falou que já tinha visto aquilo. Quando eles faziam desenhos no livro de história. Ele viu um desenho que ele achava que foi feito pelo Leonardo DiCaprio. E que foi usado no metabolismo. Mas na verdade ele quis dizer Leonardo Da Vinci. E desenhado na época do renascimento. O Sakamoto falou que é basicamente um diagrama do corpo humano. O Mario achou que foi perfeito pra revisão. Agora ele nunca mais vai esquecer. E o Achan concordou como se ele tivesse feito isso de propósito. Agora é a vez do Achan ensinar a fazer um boneco de neve. Primeiro ele enrolou uma bola perfeita. Depois o Sakamoto colocou outra bola por cima. Nessa brincadeira o equilíbrio é a chave. E assim eles terminaram. O Achan falou que pra uma primeira vez ficou bom. Mas o Sakamoto achou o equilíbrio um pouco ruim. Então ele fez várias bolas de neve. Enquanto o Achan só olhava. Ele fez um boneco gigante com nove bolas empilhadas. O Achan ficou impressionado. E os outros também. Eles nunca tinham visto algo assim. O Achan saiu bem triste por ter sido superado. Ele ficou muito triste. Pois ele queria enfrentar o Sakamoto de igual pra igual. Aí o Fuka se apareceu. E falou pro Achan enfrentar o Sakamoto no mano a mano. Pra ficar de igual pra igual com ele. Só assim ele será reconhecido. Sendo assim o Achan convidou o Sakamoto. Pra brincar de guerra de bola de neve no mano a mano. Aquele que acertar a bola no adversário vence. Se o Achan for derrotado. Ele não terá mais nada pra ensinar o Sakamoto. Resta ele não pode perder. Os dois ficaram atrás de uma barreira de neve. Iniciou a guerra. O Achan começou atacando com toda a sua força. Mas o Sakamoto desviou de tudo. E arremessou de volta mais forte ainda. Era só o Achan ficar no campo de visão. Que o Sakamoto arremessava parecendo a metralhadora. O Achan ia ter que esperar as bolas de neve do Sakamoto acabar. Pra ele atacar. Depois que as bolas do Sakamoto acabaram. Eles ficaram parados um tempão sem fazer nada. Pra ver os movimentos que o adversário ia fazer. Eles não podiam ficar lá por muito tempo. Pra não prejudicar a saúde deles. Tava tão frio que o estômago do Achan já tava doendo. Mas se ele saísse primeiro. Ele ia ser acertado. O Sakamoto tava muito parado. Então o Achan ficou pensando que ele não sentia frio. Aí o Sakamoto pegou algo. E colocou dentro da bola de neve. E o Achan viu. E logo em seguida o Sakamoto jogou a bola pra ela parar ao lado do Achan. Ele ficou pensando o que tinha lá dentro. Ele achou que era pólvora. E ficou com medo. Ele não imaginava que o Sakamoto seria capaz de fazer isso. Ou ele ficava lá e morria explodido. Ou ele ia pro ataque com tudo. O Achan decidiu ir pro ataque. Ele pegou duas bolas de neve. E foi pra cima. Mas nem deu tempo de fazer muita coisa. Ele foi atingido e jogado pra trás. Ele foi acertado na barriga. Aí ele sentiu um calor. E ficou pensando o que era. O Sakamoto viu que o Achan tava sentindo frio. Então ele jogou um de seus aquecedores de mãos pro Achan. Não era pólvora. E assim a guerra terminou. O Achan foi embora. E até chorou por não conseguir ficar em pé de igualdade com o Sakamoto. Sakamoto fez uma verdadeira obra de arte. Um ano letivo tava quase terminando. E a Megumi resolveu compartilhar as fotos que ela tirou. A Mi tava procurando por uma foto do Sakamoto. Aí ela viu uma foto com cores vibrantes. E o uso do espaço perfeitamente calculado e refinado. Então a Megumi contou o que aconteceu. Durante a época de chuva. A Megumi não tava conseguindo guardar seu guarda-chuva. Pois os outros estavam desorganizados. O Sakamoto percebeu o problema. E decidiu ajudar. Ele começou a mexer nos guarda-chuvas. E a Megumi falou pra esperar. Mas depois ela reparou bem. E viu que o Sakamoto fez uma verdadeira obra de arte. Todas as garotas ficaram encantadas. Graças ao Sakamoto. Ninguém voltou a jogar os guarda-chuvas de qualquer jeito. E lhes colocaram gentilmente como no arranjo de flores. A Kana viu uma foto acrobaticamente sensual. E perguntou a Megumi onde ela foi tirada. A Megumi falou que foi durante a maratona. Todas as garotas estavam torcendo pelo Sakamoto. E ela não ia conseguir tirar uma boa foto com essa multidão. Além disso. Tirar foto de alguém correndo já é um desafio. Então ela teve a ideia de esperar o Sakamoto pra ela tirar a foto. Ele parou no ponto de volta. E fez uma pose de um profissional de dança. Ele tava parecendo um enfeitiçador de garotas. Todas elas quiseram cópia da foto. E até o Achan levantou o braço sem perceber. Uma garota perguntou se a Megumi tinha fotos do Sakamoto usando calção. Mas ela respondeu que não. Ela procurou a chance de tirar a foto. Mas quando ele mergulhava. Ele não saía. As garotas ficaram muito tristes. Depois elas olharam fotos de conchas. E uma delas quase teve um piripaque ao ver que o Sakamoto saiu numa foto. Ele apareceu no fundo fazendo a representação da deusa Vênus. A deusa do amor na mitologia romana. As garotas ficaram mijando água de coco. Nem a Megumi sabia que o Sakamoto tava nessa foto. E mais uma vez elas quiseram a cópia. O Sakamoto fez o melhor discurso de todos. Tava acontecendo a cerimônia de graduação do terceiro ano. Só que o discurso do diretor tava tão chato que os alunos estavam com sono. E outros até dormiram. Aí chegou a vez da mensagem de despedida do representante dos estudantes não graduados. Que era simplesmente o Sakamoto. O pessoal do primeiro ano ficou orgulhoso por estar sendo representado. Ele levou a bola e todos ficaram olhando atentamente. E ao jogar a bola pra cima. Ele usou uma técnica de vôlei chamada manchete. Ele usou a bola pra derrubar outra bola de vôlei que tava presa. É uma bola que o pessoal do terceiro ano prendeu quando ele estava no primeiro ano. Ela tava lá desde o torneio de esportes. E assim o Sakamoto segurou a bola com muito estilo. Essa foi uma forma dele fazer o terceiro ano partir da escola sem nenhum arrependimento. Dessa maneira todos foram à loucura e prestaram atenção na cerimônia. Aí o Sakamoto começou o discurso. O Achan tava se sentindo pra baixo por não conseguir ser igual ao Sakamoto. Então o Fukashi apareceu e falou que as pessoas que vão atrás do Sakamoto nunca chegaram até ele. E conseguiu convencer o Achan que era melhor eliminar o Sakamoto. Enquanto ele tava parabenizando os graduados. O Achan apareceu segurando um bastão de metal. Os alunos ficaram com medo. E o Kakuta foi ver o que tava acontecendo. E sem nem olhar pra trás. O Achan quase o acertou. Ninguém ia pará-lo até ele chegar no Sakamoto. Os alunos ficaram apavorados. E os professores tentaram impedir o Achan. Mas não adiantou. E ele seguiu em frente. O Fukashi apenas falou pra eles assistirem o que ia acontecer. O Achan falou pro Sakamoto sumir. Enquanto isso o Kakuta tava paralisado porque seu corte de cabelo foi reduzido a poeira. Aí o Reabusa apareceu pra parar o Achan. Mas o Sakamoto fez um sinal pra ele ficar quieto. O Sakamoto continuou o discurso falando que ia aparecer obstáculos na vida dos alunos. Então ele ia aproveitar a situação pra mostrar como superar os obstáculos. Aí o Achan ficou bravo por ser ignorado e foi pra cima. O Sakamoto disse que quando eles encararem uma decisão. Eles precisam fazer apenas uma escolha. Usar a cabeça e atacar o obstáculo diretamente. Assim os alunos ficaram impressionados. E acharam que o ataque do Achan fazia parte do discurso. O Kubota era o único que sabia que foi tudo improvisado. O Achan ficou procurando o Sakamoto. E quando ele encontrou. O Sakamoto ficou desviando igual ninja. E de repente já tava no piano. Ele disse que os alunos não devem entrar em pânico. Dessa forma o objetivo vai aparecer mais forte. O bastão do Achan fez a vibração da música ficar mais forte. Combinando perfeitamente com o que o Sakamoto disse. E mais uma vez a galera foi surpreendida. E focar-se só de olho. O Sakamoto subiu numa escada falando sobre almejar o topo. Onde os alunos poderão ficar num lugar apertado. E se sentir desanimados. Sendo assim a confiança deles irão oscilar. E eles vão achar mais difícil acreditar em si mesmo. Aí o Achan se descuidou. E levou o pessoal ao desespero. Ele quase caiu lá de cima. Mas o Sakamoto segurou. O Achan falou pro Sakamoto soltá-lo. Porém ele não soltou. Então o Achan ficou batendo na mão do Sakamoto. Foi aí que todos perceberam que não era uma atuação. O Achan achava que o Sakamoto não se importava com ele. E também que o menosprezava por causa da gentileza do Sakamoto. Mesmo o Achan batendo mais e mais. O Sakamoto não soltava. Ele queria saber porque o Sakamoto se importava com ele. Aí o Sakamoto diz que acha muito atraente a forma que o Achan suporta qualquer coisa. O Achan não tava acreditando. Então o Sakamoto diz que eles devem acreditar em si mesmo. Combinando o discurso mais uma vez com a situação. Ele não aguentou segurar. E o Achan caiu. Porém o Sakamoto segurou de novo usando a calça como extensão. E disse que as pessoas devem acreditar nos seus amigos. O Achan reconheceu o esforço do Sakamoto. E foi colocado bem devagar no chão. Dessa forma o Sakamoto concluiu o discurso de despedida. E todos bateram palmas. Depois o Reabusa ajudou com o ferimento. E o Achan pediu desculpas. Eles ficaram com raiva do Fukase. E teve um que até ficou com medo de ser controlado também. O Sakamoto fez o Fukase parar de ir à escola. O Sakamoto foi até a enfermaria pra parar o sangramento. O enfermeiro havia saído. E quem tava lá era o Fukase. Os dois conversaram sobre o que esperar da vida depois da graduação. O Fukase não planeja graduar. Aí ele fez a comparação com o mar à noite. Onde não há luz. E assim que você entrar estará morto. Os graduandos que não sabem disso. Tem como erro a esperança. Enquanto caminham pro Mar Negro. O Fukase sente prazer em ver o fracasso das pessoas. Ele falou que o Sakamoto pode fazer igual ele nos próximos dois anos. Mas o Sakamoto não gostou da ideia. Ele prefere mergulhar nesse mar à procura de um novo continente. Aí eles terminaram a conversa. O Reabusa queria sair na porrada com o Fukase pra ele parar de manipular as pessoas. Mas o Sakamoto teve uma ideia melhor. Quando os graduandos começaram a sair da sala. O Fukase ficou só observando. Aí o Reabusa apareceu de surpresa junto com sua galera. Eles formaram um filho em direção ao Fukase. O Reabusa o parabenizou pela graduação. E ele ficou sem entender. O Reabusa falou que o Fukase tem que encontrar o seu farol e nadar até ele. Não importa o quão forte seja a maré. Ele achou ridículo. Então Sakamoto viu a brecha. E usou uma técnica secreta de destruição de joelho. Com isso o Fukase só não caiu porque o Reabusa o segurou. Fazia parte do plano manter a onda. O Fukase não queria que as pessoas tirassem fotos. Ele começou a ser jogado e não queria ser visto também. O plano funcionou muito bem. O Fukase nadou na perfeição. Após isso a cerimônia terminou em segurança. O ataque do Achan foi considerado como parte do discurso do Sakamoto. E o Fukase parou de aparecer na escola. Tem rumor que ele tem sido visto na praia local com a prancha de surf. O Sakamoto fez todo mundo chorar na despedida. Era o último dia de aula e o Kuboto estava muito triste. Isso porque o Sakamoto recebeu um convite de uma agência de desenvolvimento espacial. Ele ia mudar de país. O objetivo dele é remigrar a humanidade para a Marte. Aí o Sakamoto percebeu o perigo e desviou. O Sera queria ver o rosto do Sakamoto cheio de torta. E as garotas queriam fazer o molde dele antes de ir embora. A Aina fez uma torta especial. E o Achan queria a vingança da guerra de bola de neve. E o professor queria mostrar que os mais velhos são mais sábios. O Sakamoto como um ninja foi desviando de todas as tortas. Os alunos estavam acertando eles mesmos. O Sakamoto é inatingível. Enquanto o Sakamoto estiver na América. O Sera vai se tornar um comediante conhecido em todo o Japão. A Aina vai fazer o Sakamoto se arrepender. O corpo dela se tornará tão volumoso que nenhuma americana vai derrotá-la. O Achan vai estudar igual louco. E também será um grande homem na América. O Kuboto estava apenas chorando. Ninguém foi capaz de acertar o Sakamoto. Ele caiu com muito estilo. E pegou um prato de torta com mais estilo ainda. Aí ele falou adeus e saiu da sala. O Reabusa não estava acreditando que o Sakamoto ia para a América. Ele disse que não sabia do que o Reabusa estava falando. E o único arrependimento dele era não saber o número exato de buracos no teto da enfermaria. Quando o Sakamoto estava saindo, o Kuboto gritou pelo seu nome. E disse que nunca esquecerá. A Megumi agradeceu. E o Achan que é uma amizade para sempre. Todos que estavam na janela da sala choraram com a despedida. O Sakamoto ficou bastante comovido. E se despediu do pessoal pela última vez. Na hora de passar pelo portão, o Kakuta perguntou quem era aquele. Então o Sakamoto se identificou. O Sakamoto alimentou as aves no topo de um prédio. Os amigos do Sakamoto estavam tristes sentindo saudades dele. Aí a Kana chegou mostrando um jornal com informações dos Estados Unidos. Onde tinha um Sakamoto alimentando as aves. As garotas ficaram impressionadas. Com isso elas tiveram certeza que ele estava na América. O Sakamoto sempre supera as expectativas. O Sakamoto mitou nos Estados Unidos. Os amigos do Sakamoto estavam com saudades dele. Então eles imaginaram o que ele estaria fazendo. E essa foi a imaginação. Que o Sakamoto estava na masa. E alguns delinquentes fizeram armadilha para ele na porta. Então o Sakamoto abriu a porta. E a comida caiu. Mas ele a pegou com muito estilo. Ele falou good morning everyone. Fazendo as garotas mijarem água de coco. Depois ainda escreveu seu nome com ketchup. O plano deles deu totalmente errado. Mas eles não desistiram. Quando o Sakamoto foi ao banheiro. Os delinquentes pegaram um balde de água. E jogaram nele. Eles pensaram que tinha funcionado. E já estava saindo do banheiro. O que eles não esperavam. Era que o Sakamoto estava preparado usando uma roupa de surf. E perguntou se era uma onda grande. Quando o Sakamoto entrou na sala. Sua carteira havia sumido. E isso foi obra dos delinquentes. As garotas ofereceram assento. E até brigaram. Mas ele não quis. Ele preferiu sentar na janela. E disse o seguinte. O governo das pessoas. Por as pessoas. Por as pessoas. Fazendo a referência a Abraham Lincoln. Outro plano que deu errado. Depois ele ainda imitou a estátua da liberdade. O futebol americano. E um show na Broadway. E aconteceu um treinamento em gravidade zero. E um dos delinquentes sugeriu que o Sakamoto demonstrasse como se faz. O professor perguntou se estava tudo bem. E ele disse que não tinha problema. Então Sakamoto sentou na máquina que os delinquentes sabotaram. O professor ligou a máquina. E ela começou a girar bem rápida. Até aí estava tudo bem. Mas quando ele foi desligar. A máquina continuou girando. Ela não queria parar. Para o desespero do pessoal. E então começou a girar mais rápida ainda. Tão rápida que ela se soltou do suporte. Os delinquentes reconheceram que eles exageraram. Todos naquela sala estavam correndo risco de vida. Mas a máquina parou. Pois o Sakamoto anulou o giro girando a si mesmo. O que deixou os outros impressionados. Ele usou a técnica secreta da terceira lei de Newton. Ele ficou parecendo o Buda. Eles acharam que foi um milagre. E passaram a gostar do Sakamoto. Até o chamou de samurai. Ainda conquistou a 10 barra 10 da sala. Tudo isso foi a imaginação da Megumi. E como ela foi a única garota bonita. As outras não gostaram. Os garotos também não gostaram de seus delinquentes. O Sakamoto mitou em Marte. O Sakamoto quer migrar a humanidade para Marte. Aí seus amigos ficaram imaginando como seria Marte. E esse foi o pensamento do Achan. Que o Sakamoto partiu num foguete e chegou em Marte. No colégio alguns aliens estavam preparando a armadilha para o Sakamoto. Aí ele abriu a porta e o objeto gigante caiu. Mas ele segurou com muito estilo. E falou bom dia. Fazendo as aliens mijarem água de coco. Nem os aliens enganam o Sakamoto. Porém a imaginação do Achan passou longe da realidade. Ninguém concordou com ele. O Sakamoto mitou no foguete. O Kubota imaginou o que o Sakamoto estaria fazendo nos Estados Unidos. E ele pensou isso. Que o Sakamoto estava na masa se preparando para fazer uma decolagem. Ele disse que estava pronto. E assim começou a contagem regressiva. O foguete decolou e estava tudo certo. Mas de repente houve um problema no tanque de combustível que estava vazando. O Sakamoto alterou os controles para o manual. A recomendação foi para ele sair dali. Mas ele ficou. Ele controlou o foguete e fez várias curvas usando uma técnica secreta estilo cursivo. Dessa forma o foguete entrou na rota e liberou os combustíveis. Todos comemoraram a decolagem. E no céu ficou escrito I'm Sakamoto You Know. Que é Sakamoto Dessuga no inglês. E assim ele foi para o espaço. E esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.